Pipo do gueto, curto um dombulo, come on Pipo da city, itaio, toco a toco, come on O Pipo curtiu um dombulo, minha vizinha já zungulou A dança que bate em dombulo, Pipo da guimba então já xingulou O nosso gueto que bandulou, a dança que tá meter louco Vou chamar o papá que tocou, o santo e cuia tipo cocô Puto pra tu caju queimau, quem canta doa levou a pau Pipo do gueto, curto um dombulo, dombulo do gueto, dombulo da city Dombulo do gueto, dombulo da city Dombulo do germa, dombulo magenta, dombulo garina, dombulo che Ai mana meti, o Pipo curtiu, do mestre era O Pipo curtiu, a noite e dia O Pipo curtiu, DJ Dom Germa O Pipo curtiu, do puto prata Dombulo do gueto, um bom caramba Dombulo do gueto, dombulo da city Tombulo do gueto, dombulo da city Tomre me faz solacidão, esta dica do dombulo E você sabe que é muito bom, esta dança muito maluca A dança muito extravagante, o disco de terra na city A dança muito elefante, só que o tombulo no instante Dombulo do gueto, dombulo do gueto E o portugueto, curto um dombulo do gueto, dombulo da city Tombulo do gueto, dombulo da city Tombulo, 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 a mana meti Socotão, o Pipo curtiu, do mestre era Socotão, o Pipo curtiu, do saborosa Socotão, o Pipo curtiu, do marcaramba Socotão, o Pipo curtiu, do puto prata Socotão, o Pipo curtiu Batida por cima de batida, batida por cima de batida Dombulo do gueto, quem tem vida Subir a finha muito gás, o puto prata te satisfaz As perina é minha aluna, apanha a coluna, tiro a lacuna Ensiné o que é a bar, no microfone só papar Quem disse não canta um dombulo, do jefebron já confirmou Dá de um dombulo, tira um dombulo, meta um dombulo, tira um dombulo A mana meti O Pipo curtiu Chita Gonçalva O Pipo curtiu DJ Rougoume O Pipo curtiu DJ Joãoinho O Pipo curtiu DJ Massacre O Pipo curtiu Walter Laton O Pipo curtiu DJ Guilamo O Pipo curtiu O Pipo curtiu D Açúcar e pó por salim, esta dança fenomenalim O mambo toca mais além, o pipo quando tá se bem Continua a noite e dia, o mais direito e só rainha Continua a partilha espinha, quando o mambo sua sardinha A mentidinha já tá na linha Foi tudo quieto, curto coro Congolô do gueto, está batendo Congolô da sítio, eu quero ver Congolô do gueto, está batendo Congolô da sítio, eu quero ver Congolô, 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 Mananete O pipo curdil, a noite e dia O pipo curdil, a fofandó O pipo curdil, a mamarisa O pipo curdil, a mamarina O pipo curdil, o mestre Ana O pipo curdil, o saborosa O pipo curdil, o marcaramba O pipo curdil, o puto prata O pipo curdil, o puto prata O pipo curdil, o puto prata Obrigado família Jupson